O verão está chegando pra praia desse geral As novinha tá dançando, descendo de fio da tal Olha que mina gostosa, que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo um quadradinho no teu pau Imagina ela fazendo um quadradinho no teu pau Olha que mina gostosa, que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo um quadradinho no teu pau Imagina ela fazendo um quadradinho no teu pau O novinha tão sensual, desce e desliza por cima do pau Vai junto a fio, vai relaxar e mexica Se concentra no pico, vai relaxar no pico Tem menina na pica, vai de novo na pico Se concentra no pico, vai relaxar no pico Tem menina na pica, vai de novo na pico E aí, Gui USP, tá mais rica que o próprio vírus Só assim ninguém aguenta O verão está chegando pra praia desse geral As novinha tá dançando, descendo de fio da tal Olha que mina gostosa, que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo um quadradinho no teu pau Imagina ela fazendo um quadradinho no teu pau Olha que mina gostosa, que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo um quadradinho no teu pau Imagina ela fazendo um quadradinho no teu pau O novinha tão sensual, desce e desliza por cima do pau Vai junto a fio, vai relaxar e mexica Se concentra no pico, vai relaxar no pico Tem menina na pica, vai de novo na pico Se concentra no pico, vai relaxar no pico Tem menina na pica, vai de novo na pico E aí Gui USP, tá mais rica que o próprio vírus Só assim ninguém aguenta